Tá doendo, mas tá aprendendo Tá sofrendo, mas tá te ensinando Tá difícil, mas é história pra você contar Tá doendo, mas tá aprendendo Tá sofrendo, mas tá te ensinando E depois deste deserto a vitória vai chegar Tá doendo tanto Não tô aguentando Deus, preciso tanto De um abraço teu As minhas forças estão se acabando Desanimada eu estou Só vejo dor em minha volta Não vejo o Senhor Me abraça, me acalma Tá doendo, mas eu sei que estou aprendendo Me anima, me dá vida Não serra mais o céu, Senhor Mas me ensina Me empore, mas não posso parar Uma ajuda Mas está hora me ensinar E temos que ter história Pra voltar Promessas não vão ficar Soltada ao chão Deus promete Ele cumpre Não é filho do homem Que para aquele caminho Que para aquele caminho É difícil Mas é história pra você contar Tá doendo, mas tá aprendendo Tá sofrendo, mas tá te ensinando E depois deste deserto a vitória vai chegar Tá doendo Tá doendo, mas tá aprendendo Tá sofrendo, mas tá te ensinando Tá sofrendo, mas tá te ensinando Tá doendo, mas tá aprendendo Tá sofrendo, mas tá te ensinando 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 E depois deste deserto a vitória vai chegar E depois deste deserto a vitória vai chegar Vai chegar Estou aprendendo